Fala pessoal, sejam bem-vindos à Loja Melhor do Sul. Estamos aqui hoje para mostrar como funciona a caneta Espiã, nosso produto mais vendido e mais procurado desta linha. É uma caneta com microcâmera e microfone embutidos, capaz de tirar fotos e de gravar vídeo com áudio de até uma hora contínua. Com apenas um clique no único botão desta caneta, você pode flagrar o que desejar sem ninguém desconfiar. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos demonstrativos dos produtos de linha Espiã. E vamos para a demonstração. Depois de você carregar o seu aparelho com o cabo USB e inserir o cartão de memória, aperte o botão e pressione durante 2 segundos. A luz vai ligar indicando que está em modo Standby. Para iniciar a gravação, pressione o botão por 3 segundos e a luz vai piscar 3 vezes e vai apagar. Então já vai estar gravando. Para tirar foto, apenas aperte o botão, não precisa pressionar. E a luz vai piscar uma vez, indicando que a foto já foi tirada. Para desligar o aparelho, pressione o botão até a luz verde piscar 3 vezes e ficar vermelha. Os arquivos de imagem e vídeo são salvos automaticamente, portanto não precisa se preocupar em perder os seus flagrantes. E para acessar as gravações, é só conectar o aparelho ao seu computador via cabo USB. Agora que você já sabe como a caneta Espiã funciona, basta adquirir a sua e flagrar o que você quiser. Adquira este produto e muitos outros produtos da linha Espiã entrando em contato conosco ou acessando lojamelhordosul.com.br Estamos também no Instagram, arroba lojamelhordosul. E se este vídeo lhe ajudou, não esqueça de deixar o seu gostei. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Estamos sempre à disposição para ajudar. Tchau, tchau.